Eu já passei por quase tudo com esse cara Esse dedo aqui não sara Me bicou mais uma vez Confesso que tenho muita paciência Só que ele tem violência Vejam só o que me fez O perninha me bicou Machucou, doeu O perninha me bicou Machucou, doeu O perninha me bicou Machucou, doeu Não adiantou botar band-aid Olha o sangue que escorreu Não posso pensar em ficar com medo Se ele pegar o meu dedo Vou mostrar que ele errou Se ele não souber que isso não se faz Eu fico é pra trás E daí sim é que ferrou Quando ele bicar eu vou vir as costas Não vou é nem dar resposta O negócio é ignorar E olha só o que que aconteceu Ele já tá se arrependendo Das picadas que me deu Das picadas que me deu